Olá, mais um episódio do Transição Neo-Industrialização, programa que coloca em foco as ações, desafios e soluções para a retomada do setor industrial brasileiro como protagonista do desenvolvimento do país. Uma dessas soluções é um processo fundamental para a modernização da indústria. Vamos falar sobre a utilização da biotecnologia, que tem transformado o setor, aumentando a produtividade, melhorando a qualidade dos produtos e promovendo práticas mais sustentáveis. A gente vai entender como funciona, o que é a biotecnologia. Vamos ter reportagens especiais. Bruno, o que você vai trazer para a gente? Hoje nós vamos trazer reportagens para nos ajudar a entender melhor o universo da biotecnologia. Nós conversamos com o integrante do Conselho Federal de Química e fomos também até a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, em São José dos Campos, para conversar com algumas professoras que também entendem muito do assunto. E lá a gente descobriu que, se o aquecimento global tem alguma solução, essa solução virá da biotecnologia. Você vai gostar de ver. E a gente traz aqui no nosso bate-papo no estúdio especialistas. São eles, a professora doutora Elidamar Nunes, que é especialista em inovação, nanobiotecnologia. Ela é vice-presidente também da Sociedade Brasileira de Nanomedicina e fundadora da Biotec Brasil, Nanobiotec Solutions. E o Carlos André Herklotz, que é biólogo molecular, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas e é um dos fundadores da Sinapse Tecnologia, que inclusive a gente vai conhecer um pouco mais aqui também no Transição. Transição, que é uma produção da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. Nas redes sociais, arroba rede TVT. Lá você tem todos os programas para ver e rever a hora que você quiser. Bom, alinhada com a missão 5 do programa Nova Indústria Brasil, a biotecnologia, que usa organismos vivos para desenvolver ou manipular produtos, é uma estratégia para tornar a indústria mais sustentável e competitiva. O objetivo dessa missão do programa é aumentar o uso da biodiversidade pela indústria, além de reduzir em 30% as emissões de carbono do setor, que atualmente, no mundo todo, produz 107 milhões de toneladas de CO2 para cada trilhão de dólares gerados. No programa de hoje, a gente vai entender, além do que é a biotecnologia, em que setores ela pode ser aplicada, em que setores ela está aplicada. Um deles é a bioenergia, a gente já dá um exemplo aqui, a gente tem falado, inclusive, aqui no Transição, sobre o biodiesel, que é feito a partir de fontes renováveis, como plantas, que são os óleos vegetais, ou de animais. que é a gordura animal. Mais do que isso, a gente vai falar também o que é nanotecnologia. Mas, para a gente entender o que é a biotecnologia, o Bruno Mascarenhas, então, conversou com um integrante do Conselho Federal de Química, uma autarquia criada pelo governo federal lá em 1956, que tem a função de zelar pelo exercício da química, orientar empresas e profissionais em relação a boas práticas e também regulamentar o trabalho no campo da ciência. Vamos ver. A humanidade lida com a biotecnologia há milênios. A produção de bebidas alcoólicas, por exemplo, depende de micro-organismos chamados pelos químicos de catalisadores. No caso da cachaça, micro-organismos provocam a fermentação do caldo de cana e transformam parte da biomassa em álcool. Ele vai fazer algumas transformações de uma biomassa, de uma fonte muito grande de átomos de carbono, aqueles que a gente já conhece, básicos que vêm lá da cana-de-açúcar, e transformar em moléculas menores. Atualmente, a ciência vem estudando o poder de transformação dos micro-organismos e produzindo, a partir deles, combustíveis renováveis, detergentes mais eficientes e biodegradáveis, medicamentos. O antibiótico, por exemplo, que revolucionou a medicina e salva milhões de vidas todos os anos, é resultado da biotecnologia. Num desses processos biológicos também, a gente acaba gerando alguns insumos desses para medicamentos com uma forma um pouco mais complexas. Não é agora uma transformação pequena, uma molécula pequena. Eu estou gerando agora uma macromolécula que ela tem uma atividade um pouco melhor. E uma evolução que está chegando nesse momento aqui no Brasil, em discussão, inclusive, mas ele já é comum no mundo, eu utilizo algum desses micro-organismos, inclusive, para poder fragmentar gorduras, algumas sujidades e transformar em substratos pequenos e outras moléculas menores que vão me auxiliar até em próprias limpezas domésticas. A biotecnologia vem assumindo cada vez mais um papel importante na produção industrial. Nesse processo de evolução tecnológica, essas preocupações dessas empresas, as preocupações dos próprios pesquisadores, envolvem não mais produtividade e redução de custos. Eu tenho também agora que ponderar, entra na minha equação, o custo ambiental. Então, eu vou buscar o auxílio desses produtos, desses catalisadores, desses processos que vão ser mais eficazes e mais seguros. A biotecnologia vem evoluindo também no setor agrícola, com o objetivo de proteger as plantações de pragas biologicamente. Seria uma espécie de agrotóxico ambientalmente correto. Eu estou substituindo aquela substância puramente química por outra que vão ter alguns efeitos por origem biotecnológica também. Então, ela é utilizada, ela consegue melhorar, inclusive, produtividade e levar um pouco mais de segurança agora para os meus cultivares. Outra evolução da biotecnologia. Química computacional. Através de simulações em computadores, é possível produzir remédios mais eficientes virtualmente. O processo passa por testes reais antes da aprovação. Essa tecnologia dispensa a utilização de animais como cobaias. Eu estou gerando ou simulando bioprocessos através de alguns algoritmos, através de, vamos pensar, entre aspas, de inteligência artificial, para montar, via esse processo biotecnológico, moléculas um pouco mais complexas. Isso está muito rápido. Essa evolução está bastante efetiva e nós estamos cuidando agora cada vez mais da nossa saúde. Muito bem, professor Elidamar, Carlos André, que a gente vai chamar aqui de André, nome bonito. Exato, xará. Primeiro, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui. Para a gente poder, a gente tem aqui na reportagem já explicando um pouco do que é a biotecnologia, fala em moléculas, enfim, fala em termos técnicos. Eu queria tentar aqui trazer para a nossa conversa uma forma prática, didática, de a gente poder desenhar para quem está em casa, entender aonde a biotecnologia está, como é que ela faz parte do setor industrial, como é que ela impacta na vida da gente e o que é a biotecnologia afinal, professora? Bom, por termos técnicos, definição da palavra, o estudo desenvolvimento de qualquer situação onde você utiliza micro-organismos ou parte desse micro-organismo para você desenvolver um produto ou melhorar um processo. Na prática, como é que funciona isso? Tem uma história que é interessante, que talvez acabe resumindo tudo qual o poder da biotecnologia e da nanotecnologia. Imagina você, chega na tua casa, vai assistir uma série, começa a comer uma pipoca, está ali super bem com o teu refrigerante e aí, de repente, o teu médico te liga e fala, olha, para, porque aumentou o teu nível de CPK. Mas o que é CPK? Não sei o que é isso. É uma enzima que está relacionada a infarto cardíaco. Então, tem como ele monitorar você à distância de uma coisa que está acontecendo no teu organismo. Mas como que isso é possível? Aí a gente já entra numa coisa mais avançada, que seria a parte de robotização, nanorobô, medicina personalizada, medicina de precisão, tudo através de você selecionar moléculas, como foi o que a gente acabou de ouvir agora, pelo profissional de química, você ter o desenvolvimento de moléculas específicas com receptores específicos para identificar isso. Explica um pouquinho melhor. É como o sniper. Ele é tão preciso e ele é tão fundamental no processo. Exato. Sniper atirador. Que não tem erro. Ele vai pegar exatamente aquela proteína, exatamente aquele marcador e ele vai identificar exatamente aquilo que foi marcado para identificar. Resumindo, é um sniper. Altamente precisa biotecnologia para o processo de industrialização. Até a gente está falando com esse exemplo da indústria alimentícia. Você tem como manipular os alimentos para que eles sejam mais saudáveis, é isso? Sim. Pode continuar, professora. Depois o André comenta aqui. Exatamente. Continua, continua. Bom, a gente estava até conversando agora há pouco sobre a questão de, algumas décadas atrás, a gente deixava o leite na geladeira ou fora da geladeira. A mãe e a avó brigavam e falavam assim, ah, você deixou o leite estragar, algumas horas. Talhava no dia seguinte, né? Hoje, é, aí virava ambrosia, virava coalhada, virava outro produto, mas não era mais o leite, né? Exatamente pelo processo fermentativo microbiológico. Hoje isso já não acontece, né? Algumas décadas isso já não acontece por conta de todo o processo de industrialização e fazer com que aquele leite permaneça estável, sem proliferação bacteriana ou fermentação desnecessária. Então, isso vale. Eu dei um exemplo do leite, mas, por exemplo, continuando nesse gancho que você puxou da indústria alimentícia, a gente tem desenvolvimento de embalagens inteligentes com sensores para dizer, olha, essa maçã você consegue comer ela até daqui dois dias. Daqui três dias, ela já não tem mais os nutrientes ou as vitaminas, porque ela já começa num processo de deterioração, por exemplo. Então, isso é uma coisa extremamente fundamental no processo da cadeia produtiva, para você evitar perdas de alimentos, para você não ingerir um alimento contaminado, que isso é terrível, né? A gente tem processos de internação e coisas seríssimas por conta de comer um alimento que a pessoa não sabe se aquilo estava apto ou não, né? Então, tem toda essa possibilidade de melhoria. é dessa forma que a biotecnologia está inserida no nosso dia a dia. Maravilha. André? Maravilha. Eu gostaria de pontuar um pouquinho também a parte da saúde, né? A parte dos alimentos. A doutora pontuou bem. Ela também falou da parte da saúde quando falou do monitoramento em tempo real, né? E o que eu gostaria de falar da parte da saúde está relacionado com algo que eu testemunhei, Tanto eu quanto a doutora, nós temos uma vivência acadêmica, aonde surge as descobertas, aonde surge a ciência. Sem a ciência você não tem a tecnologia. E a minha vivência foi de ver as descobertas feitas nas universidades, nos institutos de pesquisa, chegarem à aplicação prática na indústria, no caso, que é a indústria que eu participo mais, é a indústria da saúde. Então, a gente presenciou, estava até conversando com a doutora antes da entrevista, antes de começar o programa, que a gente antigamente demorava um tempo para explicar o que a gente fazia. E acham, a pessoa diz, você está disposto? Eu vou contar o que eu faço da vida. Você tem tempo? Sente aí que eu vou contar. Hoje, você fala que você trabalha, no meu caso, fornecendo insumos para desenvolvimento de kits para detecção de Covid. Foi isso que a gente teve que fazer, infelizmente, a tragédia que assolou o mundo. Mas a gente não para no diagnóstico. A ciência também trouxe para a gente a possibilidade de uma área que é muito interessante, que são os biofármacos. O biofármaco são moléculas, o doutor sabe disso, proteínas, que têm interesse, por exemplo, de terapia. Então, se você... Eu estava agora no ICES, o Instituto do Câncer, estava agora numa palestra, e lá se fala muito da imunoterapia, que o pessoal chama de quimioterapia. Mas quimioterapia é uma visão muito genérica. A gente fala que é imunoterapia, que é exatamente uma molécula que você produz pela biotecnologia e que é praticamente milagrosa. Quem já teve essa bênção de ser tratado por uma imunoterapia, pode ter até a remissão, remissão total de um câncer, através de um fruto da ciência biotecnológica, descobrindo uma molécula capaz de produzir essa cura. Então, a parte que eu gostaria de ressaltar é que a origem de tudo isso é na universidade, é na ciência, é no ensino. E isso, o que a gente teve o prazer de ver nos últimos anos, é que esse conhecimento migrou para a indústria. Então, no início da atividade que eu trabalhava na minha empresa, que a gente vende produtos, eu já falei que a gente vende produtos. É que é justamente o que eu ia perguntar para vocês. A gente está falando sobre a indústria, você já citou, já deu uma introdução. Eu ia perguntar, inclusive, a Sinapse tem um papel de relevância, né, para a inserção da biotecnologia na indústria. Como é que é o trabalho de vocês? Ah, muito legal. O nosso trabalho é um trabalho que a gente está fazendo já há 30 anos. Eu estou fazendo 30 anos nessa atividade, graças a Deus. E a gente tem mais ou menos esse tempo de mercado. E o que a gente faz, o que a gente vem fazendo, é que a gente se especializou nas técnicas. Nas técnicas que são feitas na pesquisa. Que é diferente quando você fala de ciência. O pesquisador acadêmico, ou a pessoa que está fazendo pesquisa e desenvolvimento na indústria, ele tem um objetivo. E nós, o objetivo de dar suporte a eles. Então, isso também foi uma coisa que demorou muitos anos para a gente conseguir perceber o nosso espaço dentro desse mercado, que é o espaço de trazer tecnologia, na maior parte das vezes, ainda importada, conhecimento, soluções para desenvolvimento desses produtos, para o estudo e desenvolvimento desses produtos. E a gente vem fazendo esse trabalho levado muito a sério, no sentido de que tem doutores que trabalham na nossa empresa, tem mestres, tem um programa de estágio que é validado pela USP, pela Unifesp, onde os alunos vão aprender não só complementar o conhecimento deles acadêmico na teoria dos produtos, para poder realizar uma venda, dessa você tem que ter uma teoria. E como também aprender gestão. Então, eu acredito que não só o papel da minha empresa, como de outras empresas similares no nosso setor de distribuição, é relevante. Porque exerce um papel que a indústria precisa, a academia precisa, e através da divulgação desses produtos, eles podem trabalhar melhor. Ó, maravilha. A gente vai fazer uma pequena pausa. Então, você que está assistindo a gente aí pela TV, o intervalo é rápido. Você que está pela internet, já logo depois da vinheta, a gente volta com o segundo bloco, aqui no Transição, a gente vai falar sobre nanotecnologia, vai falar também sobre o que o André cita, da importância do meio acadêmico na biotecnologia, e tem muita conversa para acontecer aqui ainda no Transição. Fica aí que a gente já volta. Transição está de volta, hoje falando sobre a utilização da biotecnologia nos processos industriais. Faz parte do escopo do programa Nova Indústria Brasil, no sentido de desenvolver a indústria brasileira com sustentabilidade. Estão aqui conosco a professora doutora Elida Amar Nunes, que é especialista em inovação, nanobiotecnologia, e Carlos André Herklotz, o André, que é o meu xará, biólogo molecular. Vamos fazer um panorama de onde exatamente é empregada a biotecnologia. Afinal, onde nós, seres comuns, temos acesso ou consumimos produtos que empregam a biotecnologia? A gente já, enfim, deu aqui algumas... A indústria alimentícia, a saúde, mas me corrijam aqui se eu estiver incorreto, né? Setor da agricultura, setor do agronegócio, enfim, a agricultura usa, o setor da saúde, o que mais? Quais outros setores? Enfim, vou deixar a palavra para vocês. Bom, vamos colocar em grandes três setores. Três grandes setores, que seriam o quê? Área de saúde, a parte de meio ambiente e a parte de agronegócio. Quando a gente coloca esses três grandes mundos, né? Que são três grandes universos, a gente tem as subdivisões. Por exemplo, na área de saúde, seria para diagnóstico, seria para tratamento, seria para detecção, né? Possibilidades que a gente tem. Para qual patologia? Para infecções virais, por exemplo, para tratamento de câncer, ou seria os dois ao mesmo tempo? Ele encontra a célula que está alterada e destrói essa célula alterada, o que a gente chama de uma outra área, que é a teranóstica. Então, são várias subdivisões dentro de cada mundo. Agora, vamos para a parte de agronegócio. Possibilidades de desenvolvimento e aplicação de nanofertilizantes, nanodefensivos. Por que é interessante a gente falar nanodefensivos e não agrotóxicos? Porque quando a gente fala de biotecnologia e nanotecnologia, a gente tem a possibilidade de moldar e fazer aquilo muito melhor, tirando todas as arestas. Imagina uma massinha de modelar, onde você consegue fazer o formato que você quer e você vai tirando o que você não quer. Então, se você está desenvolvendo um agrodefensivo, por exemplo, você vai tirar a parte tóxica. Para que você quer que ele seja tóxico? Que aí vai de encontro com o que a gente disse no começo do programa, que é para melhorar a qualidade do que é produzido, né? Perfeito, exato. Melhorar a qualidade do que está sendo produzido, diminuir os efeitos colaterais prejudiciais no meio ambiente, a questão de pegada de carbono e todas as outras questões que são prejudiciais ao meio ambiente, porque você também precisa ter um controle maior do processo produtivo industrial. Ele não é feito de uma maneira tão aleatória. Lembra sempre do exemplo do sniper. É altamente específico. A gente vai tirando o que não interessa para a gente. E na parte ambiental? Tem um exemplo que eu acho bastante interessante, que foi um derramamento de petróleo que teve no Japão. E eles colocaram um micro-organismo, se não me engano, de uma espécie chamada Bacillus subtilis, que é uma bactéria compridinha. E ela teve essa capacidade de ir lá absorver esse petróleo que estava no mar, degradar isso e liberar em moléculas menores. Quer dizer, uma eficiência de 70%, 80%. Coisa que a gente não pensava que era possível. Derramou petróleo no mar e agora o que faz? Era uma coisa assim mais... Como resolver, né? Como resolver. Era aquela catástrofe da gente ver todos os animais sofrendo com aquilo, milhões de dólares sendo investidos para tentar fazer a remediação, a recuperação daquele ambiente e nem sempre com sucesso. E agora tem diversos trabalhos, diversas indústrias, separando cepas de bactérias. Olha, essa bactéria aqui, a eficiência dela é 20%, mas é pouco, mas será que eu uso? É 20%, só que ela também não libera subproduto depois que ela for lá e fizer essa degradação, por exemplo, do petróleo ou de um outro contaminante. Então, você vai pesando, você vai equilibrando isso. Porque a gente tem um mundo de micro-organismos, de bactérias. Agora, como que a gente vai usar? Qual a gente vai usar? Em que momento, em que concentração? Aí é que está a pergunta de um milhão de dólares. A gente tem dois termos aqui que a gente precisa esclarecer, que é a nanotecnologia e a microbiologia ambiental. A gente vai falar sobre isso, mas antes, queria ouvir do André também a respeito dessa pergunta sobre os setores da indústria, como a biotecnologia está presente e como ela pode ser... Eu até estava pensando aqui, estava viajando um pouquinho, né? Não sei se eu vou estar errado aqui, se eu vou fazer um exemplo absolutamente absurdo, É que assim, eu acho que um exemplo clássico de biotecnologia vem lá de trás, que é o próprio Yakult, né? Que é um lactobacilo vivo, próprio... Sem querer fazer propaganda, mas sempre todo mundo conhece o Yakult. Perfeito! É uma biotecnologia, né? Perfeito! Não, exatamente! É biotecnologia. A gente faz biotecnologia há milhares de anos, né? E tem uma coisa muito interessante. Quando eu fui fazer o MBA na GV, na Fundação Getúlio Vargas, tenho amigos lá, professores, coordenadores de curso na Fundação Getúlio Vargas, sem querer fazer propaganda. É mais legal para a pessoa que for fazer, porque vale muito a pena. Mas assim, o que eu queria dizer é que... Vieram me dizer que biotecnologia era nicho. Olha só essa ali da marca. Biotecnologia é nicho. Tá certo. Vamos lá. Aí, um belo dia, eu achei uma coisa na linguagem do administrador, do gestor. Filipe Kotler tem um livro, onde ele cita que dois textos dos negócios que existem são ligados à biotecnologia. Aí, ninguém acreditou, ninguém conseguiu entender. Falei assim, vem cá, já falou pra pensar que você é um ser vivo? Vamos começar pensando isso. Você é um ser vivo. Então, tudo que você come, o meio ambiente que você vive, absolutamente tudo está ligado à biotecnologia. Certo? Não importa exatamente qual das etapas da biotecnologia você vai fazer, como a doutora explicou didaticamente, separou esse problema didaticamente. Eu só vou citar aqui um exemplo, por exemplo, que eu tenho acompanhado, que são o estudo no agro-business, que é impressionante. O fato de todas as sementes que são vendidas para ser plantadas, que são comercializadas, elas são testadas por amostragem. Mas são testadas. Então, hoje em dia, quando você fala da agricultura, o agricultor não planta à toa, não. Ele planta... Não vai jogar qualquer semente na planta, tem que ter um controle, isso é uma visibilidade. Não, cada dia mais o agro é desenvolvidíssimo, existe uma alta tecnologia. E a parte que eu conheço, que eu estou envolvido diretamente, são os testes com a biologia molecular das sementes. Então, para você ver se aquela semente é aquilo que você está prometendo na embalagem, você vai prometer uma semente com tais atributos, com tal pedigree, quase como se fosse uma paternidade da semente. Então, aquela semente é aquilo que está no rótulo. É, professora, só mais um... Deixa eu só pegar esse gancho aqui dele, só para falar sobre... Isso que você diz, André, ele está, acho que muito tem a ver com a sustentabilidade. O próprio fato de um produtor, no caso o agronegócio que a gente está falando, mas até na própria indústria, você tem uma medida certa de onde você vai utilizar. Isso acaba, também, vou aqui fazer mais um exemplo absurdo, salvando o planeta, ou preservando o planeta, né? Dá para ter sustentabilidade com a biotecnologia? A biotecnologia é um caminho para a sustentabilidade, de fato? Eu, vou falar primeiro e depois a doutora Ilidamar, eu acredito nisso piamente, acredito nisso sem nenhuma restrição. Você, através da biotecnologia, você é capaz de aumentar a produtividade, usando menos áreas cultiváveis, preservando mais as florestas, que são, além de tudo, o nosso reservatório de biodiversidade. Então, ali tem moléculas que a gente não sabe que existem, produzidas por animais que a gente não sabe. Alguns até que a gente não vai saber, porque são bilhões e eles deixam de existir, né? Milhões de espécies, né? Perdão. Milhões de espécies de animais que deixam de existir sem que você tenha tido contato, mas isso faz parte do processo natural, processo evolutivo. Até aí, está tudo certo, né? Vou falar a coisa mais simples para o público que está aí em casa vendo. Você tem a floresta, é o produtor de biodiversidade. É de lá que vai surgir, pela evolução, pelo desenvolvimento, pela própria natureza, as maiores possibilidades de você encontrar o que a gente precisa para a nossa sustentabilidade. Então, se você está falando de ter sementes mais produtivas para produzir mais por área, não é só lucro para o produtor. É menos área cultivada, mais floresta que sobra. Esse é o primeiro raciocínio que você dá para ter. O outro raciocínio que você pode ter também é quando você está fazendo medicina de precisão, no fundo, tudo se conecta com tudo. Doutor, ele da mar falou do processo de medicina personalizada. Hoje em dia, você pode fazer com genoma. Me lembra de falar do genoma do SUS. Eu gosto de falar do genoma do SUS. Eu falei da universidade, falei do genoma do SUS. Já, já a gente vai falar sobre isso. É, vamos falar disso também. E você tem a medicina de precisão, é que chegar a fazer o genoma do André. Esse André aqui já fez genoma, né? Como sou da área, eu já fiz meu genoma. Embora a gente tenha feito o genoma, os cientistas estão descobrindo o que esse genoma quer dizer. Mas algumas coisas já estão mapeadas. Se você tem tendência a doenças, certas doenças, se você tem tendência a várias coisas que podem acontecer no seu organismo ao longo da sua vida. Coisas congênitas e coisas que você pode ter tendência a interagir com o meio ambiente, a desenvolver. Eu falo, por exemplo, se você tem tendência a doença, cardiopatia, e sabe disso, melhor é você fazer tudo, todo possível para isso. Para uma atividade física, para mitigar, pelo menos, para mitigar. Para mitigar, e você vai tentar se preocupar com isso, né? Tendência a diabetes, dá para você saber. Então, assim, se você faz esse genoma, essa medicina de precisão, você vai saber qual é a nutrição adequada. Você vai produzir um alimento, Você vai procurar produzir o alimento que vai entregar mais proteína ou um alimento que vai entregar um carboidrato de melhor qualidade. Quer dizer, você, no fundo, acaba juntando as peças de preservar a floresta, aumentar a produtividade, gerar mais lucro para o produtor, trazer um produto mais barato para a mesa da população. As pessoas poderem se alimentar melhor, mais saudáveis, porque elas já sabem que elas têm uma... Todo mundo precisa se alimentar mais saudável, mas algumas pessoas um pouquinho mais, dependendo do seu background. Muito bem. Agora, pegando essa carona aqui, a nanotecnologia, a microbiologia, tem o termo certo aqui, a microbiologia ambiental, isso tudo está interligado, o que afinal é a nanotecnologia? Quando a gente fala em nanotecnologia, vamos pensar em um mundo muito, muito menor do que a microbiologia. Microbiologia fica uma coisa assim, parece um pouco distante, né? Porque a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ter esse contato. A nano parece ser um pouco mais ainda. Para a gente ter uma ideia melhor, é como se você pegasse um fio de cabelo, e quando a gente fala de nanotecnologia, a gente está falando de um mundo na dimensão de 80 mil vezes menor o diâmetro do fio do cabelo. Então é muito, muito, extremamente pequeno. E qual é a graça, qual é o plus, a cereja do bolo da nanotecnologia? Ela é a sniper da sniper da sniper. Ou seja, você constrói molécula por molécula, você consegue construir toda essa estrutura. Então a precisão com que você trabalha é muito melhor. É muito melhor. Então a questão de o que tem a ver com sustentabilidade? Tudo, se você consegue direcionar, você consegue mitigar, diminuir e às vezes até evitar prejuízos ambientais. No caso aqui que o colega estava falando da questão de semente. Para que você vai produzir toneladas de semente que não tem uma qualidade? Que 20% ou 30% vão florescer. Ou quando florescer, não tem os nutrientes na quantidade mínima necessária, desejada para aquilo que você está desenvolvendo. Então assim, tudo isso você consegue colocar dentro desse pacote da microbiologia ambiental, da biotecnologia e da nanotecnologia. São conhecimentos, áreas irmãs. Elas vão estar sempre junto. Sempre. O André queria também comentar. Não, eu acho que ficou perfeito. Ficou perfeito porque fecha o ciclo, né? Fecha o ciclo. A nano... Eu vim da Biomol, da Biologia Molecular. A doutora também é da Biologia Molecular. E a nanotecnologia, ela permite que isso seja feito com uma qualidade muito maior. Uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu lembrei agora, que é assim, com o passar dos anos, aumentaram muito as amostras possíveis, a capacidade de análise de amostras, volume de análise de amostras. Então se eu estou falando que você analisa uma quantidade muito grande de sementes, você também pode analisar uma quantidade, hoje em dia, de um genoma. Que em 1990 você foi um projeto para sequenciar o primeiro genoma. Mesmo assim não conseguiram sequenciar todos os genes, mas isso é uma outra história. Mas que hoje, depois de 30 anos, você consegue sequenciar o genoma de uma pessoa assim. E o desafio hoje é você fazer isso mais. Ou seja, hoje em dia nem todo mundo tem acesso, depois a gente fala disso, nem todo mundo tem acesso ao genoma. Com a nanotecnologia, quem sabe a gente não vai ter acesso a fazer milhares de sequenciamentos. A gente poder sequenciar o genoma de uma população para saber o patrimônio genético que as pessoas têm e o que é melhor para elas em termos de medicina, medicina personalizada. Maravilha. A gente está percebendo então que a biotecnologia é algo que não somente vem para a sustentabilidade, mas para até melhorar a qualidade de vida, nossa longevidade. Nossos especialistas estão aqui falando sobre isso. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Formação vai ser o nosso próximo tema aqui no Transição. A gente já falou sobre o meio acadêmico, já deu aí o spoiler e é no próximo bloco que a gente vai tratar desse tema. Então se você está aí assistindo a gente pela televisão, rápido intervalo. Se você está já no YouTube, aí está vendo a gente pela internet, é só o tempo da vinhetinha e a gente continua aqui com o Transição. Fica aí. O Transição está de volta falando hoje sobre biotecnologia, um fator fundamental para o desenvolvimento da indústria. Para o país cumprir essa missão, é preciso pesquisa, é preciso ciência, é preciso formação profissional. O Bruno Mascarenhas foi até São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo, conversar com professoras do curso de Bacharelado e Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, para entender melhor o universo da biotecnologia e saber sobre as possibilidades profissionais que se abrem aos estudantes e profissionais da área. O assunto é muito importante, porque a biotecnologia pode ser a melhor ferramenta para enfrentarmos os males do aquecimento global. Vamos ver na reportagem. O domínio da biotecnologia é de vital importância para a sobrevivência da humanidade. Inúmeros, inúmeros, inúmeros processos industriais são dependentes de micro-organismos. Até mesmo no seu sabão em pó, se você comprar que tem lá sabão em pó com enzimas, aquelas enzimas são produzidas por micro-organismos. Então, se usa micro-organismos também para a produção de moléculas que têm utilidade em processos industriais. Por exemplo, até produção de medicamentos, transformação de matéria, tudo isso envolve micro-organismos. Procedo de remediação, quando a gente pensa em acidentes com petróleo, acidentes com metais pesados, ambientes também contaminados com inseticida, o que se usa ali para reverter aquilo, para transformar aquilo em alguma coisa não tóxica, são micro-organismos. O BCT, bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, em São José dos Campos, possui um currículo amplo que envolve desde a biotecnologia médica até a biotecnologia industrial. Aqui a gente dá uma base muito forte em biologia, em matemática e em química. A gente tem que estar muito bem formado, formar muito bem os alunos, para eles terem a capacidade de aprender, de enxergar, de ir além, de serem muito melhores do que a gente é e que um dia poderíamos ser. Existe uma disciplina aqui no curso de biotecnologia que é engenharia tessidual e medicina regenerativa. Luciane Portas Capelo é professora da Unifesp de São José dos Campos. Ela é especialista em engenharia tessidual óssea, uma área importante da biotecnologia. Ela pesquisa uma maneira de criar tecido ósseo artificial. Imitar o que a natureza já fez no laboratório para fazer algo similar. É um trabalho que já progrediu muito, mas ainda tem muito a progredir. Tem muito espaço para descobertas, para novos desenvolvimentos de materiais, de combinações de materiais, com moléculas. Tem muito espaço ainda para pesquisa, mas a gente está progredindo bastante já. A professora Cláudia Campos ressalta a importância da biotecnologia na grave crise vivida pela humanidade nos últimos anos. A pandemia da Covid-19. A vacina surgiu a partir de uma tecnologia criada para tratamento de câncer. Se trabalha com vacina de RNA para se tratar câncer. Já há muitos anos isso. E aí quando chegou a pandemia, isso é que é lindo, sabe? Que aí todo mundo tinha que agir. Aí todo mundo, o que nós temos? O que nós temos? Bom, temos isso aqui. A professora Cláudia Campos sabe que a humanidade passa por um drama ainda mais complexo do que a pandemia. O aquecimento global e a consequente desertificação de áreas onde cultivamos nossos alimentos. Não é difícil a gente imaginar que pode ter uma crise alimentar. As poucas medidas tomadas pelas nações para a contenção do aquecimento global não estão funcionando. Nenhum país respeita as metas estabelecidas pelo Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. A queima de combustíveis fósseis não para. Para a professora Cláudia Campos, se há solução para o problema, ela virá da biotecnologia. Os micro-organismos, eles podem nos salvar. Se houver alguma chance, são eles que vão nos salvar. Porque eles são capazes de fazer um solo já sem vida, desertificado, voltar a ter vida. Os micro-organismos conseguem transformar plástico em adubo novamente. Ao mesmo tempo, a professora alerta para o potencial perigo dos micro-organismos. Eles também são capazes de causarem as piores doenças, não só em humanos. Doença, implantação, praga, são ou micro-organismos ou são insetos. Ou larvas de insetos. Então, a gente tem que dominar esse mundo de micro-organismos, conhecer cada vez mais. A professora dá dicas para as pessoas interessadas em trabalhar na área da biotecnologia. Tem muitos alunos que vão para a bioinformática. Tem alunos também que vão para a área de estudo de busca de novos medicamentos. Também para a área ambiental e área de alimentos. Então, existem empresas no Brasil que contratam também biotecnologistas e precisam cada vez mais. Muito bem. A gente dá bons exemplos. Coisas que, acho que aos olhos e ouvidos de muitos, podem parecer coisas sonhadoras, mas são soluções que, por exemplo, quando ela fala de recuperar solos desertificados e tudo, isso tudo dá uma lenta, dá uma esperança. Mas eu queria conversar com vocês a respeito de mercado de trabalho mesmo, de formação. Esse é um dos intuitos aqui do nosso programa Transição. Abordar cada setor da indústria, enfim, cada destaque da indústria, que a indústria nos oferece hoje, para até mostrar para quem está em casa que existe um campo de trabalho, enfim, para onde eu vou, onde eu posso atuar. Eu queria fazer um jogo rápido aqui com vocês, com base na experiência de vocês mesmo. Eu sempre conto aqui que eu fiz um curso de química, mas eu não sei absolutamente nada de química e fui para o jornalismo. Precisa ser de exatas para estar nesse campo. Como é que foi a história de vocês? Rapidamente, como é que vocês entraram para esse campo? E o que a pessoa precisa ter? Quem está em casa para trabalhar com isso, para estudar isso, o que precisa ter, professora? Bom, eu comecei com a Faculdade de Ciências Biológicas. Dentro da Faculdade de Ciências Biológicas, você tem aproximadamente 40 grandes áreas de atuação, que incluem meio ambiente, inclui a parte agronegócio, saúde humana, fisiologia de plantas, enfim. E aí eu escolhi a parte de microbiologia. Quando eu comecei a trabalhar a parte de microbiologia, eu apliquei isso muito para micro-organismos voltados para patologia, para doenças. Aí, ao longo do mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu vi que o mundo era tão maravilhoso dentro da microbiologia, que eu falei, não dá para escolher uma coisa só, vamos escolher o que eu quero fazer. O que eu quero é solução. Então, para a busca de solução, você escolhe uma área, procura um problema e tenta desenvolver aquele problema. Mas quais as habilidades eu preciso ter? Depende do problema que você quer trabalhar. Se você gosta da parte ambiental, vai para a parte de agronomia, de engenharia sanitária e ambiental, ecologia, própria biologia. Se você gosta da parte de saúde humana, biologia, biomedicina, medicina, química, bioquímica, farmácia, nutrição, veterinária, enfim. São diversos cursos de base de graduação que você pode começar. Ah, mas eu não quero começar uma graduação, eu tenho só a parte técnica ou ensino médio. Também dá para fazer isso. Existe formação de cursos técnicos. Eu ia perguntar justamente isso. Existe cursos rápidos, onde você pode trabalhar exatamente com a parte química industrial alimentícia, ou química industrial aplicada, por exemplo, para biopolímeros, ou química industrial farmacêutica. Biopolímeros é para a indústria têxtil, é isso? Também serve para a indústria têxtil. Também serve. Você também pode aplicar isso para a indústria alimentícia, enfim. Tem uma série de... Para exemplificar melhor, vamos lembrar que tem uma estratificação. Imagina dentro de uma indústria de biotecnologia. Você precisa do cara que vai separar o material, quantificar, sedimentar ou centrifugar, no caso de proteínas e moléculas. O cara que vai fazer a base, a recepção daquele material. Você tem o cara que já tem uma graduação, que é o cara que vai ser responsável por aquela análise. E você tem, por exemplo, um cara que já tem ali um doutorado, ou é um cara PHD naquela área, que é um cara mais sênior, onde ele vai fazer a validação daqueles laudos e a prospecção para novos produtos a serem desenvolvidos. Então, dá para você entrar em qualquer segmento, dependendo da qualificação técnica que você tem. Muito bem. A gente já até respondeu uma pergunta que eu faria, que era assim, sair do ensino médio, tenho condição de ingressar para o curso técnico, assim, maravilha. Agora, a sua história, André. A minha história, eu fiz ciências biológicas também, como a minha colega. Comecei a fazer o mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E aí, entre um mestrado e um doutorado, eu fui fazer vendas de produtos. E aí, eu descobri que eu não só gostava de vendas, como eu gostava de negócios, como aí eu segui uma carreira de gestão. E concluí essa carreira de gestão, ou pelo menos, formalizei, iniciei a formalização dessa carreira de um modo mais acadêmico na Fundação Getúlio Vargas. Quero dizer que eu trabalhei durante vários anos como empreendedor. O empreendedor é uma pessoa que tem que trabalhar muito com intuição, muito sendo autodidata, buscando as informações por conta própria. Mas um dia, eu também fui para essa área. O que eu gostaria de acrescentar, o depoimento aqui da minha colega, que realmente é muito ilustrativo, é que as empresas, elas estão cada vez mais empregando, na medida que a biotecnologia está migrando para o setor, não só exclusivamente acadêmico. Então, por exemplo, no nosso caso da nossa empresa, a gente emprega menor aprendiz, A gente emprega estagiário de biologia, inclusive o nosso estágio foi validado pelas academias mais fortes, Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Existe gente com mestrado e doutorado fazendo funções técnicas de estudar produto nas empresas que a gente representa. Então, a gente, uma pessoa interessada em ir para esse ramo, ela pode começar desde o menor aprendiz, até, ou antes, um técnico, antes da graduação, como depois da graduação, ela é muito bem-vinda não só na minha empresa, como em outras empresas que vão cada vez mais precisar desse profissional, que eu acho que uma definição que o pessoal utiliza, por exemplo, nos Estados Unidos, é Life Sciences, Ciências da Vida. Então, Ciências da Vida é o que está muito relacionado à farmácia, à biologia, exemplos, à farmácia, biologia, medicina, biomedicina. Mas não impede que uma pessoa que tem aqui faça química possa ingressar também pelo viés da química, que é a base de muitos processos, de todos os processos. Então, eu diria que tem muita oportunidade dentro da indústria, na medida que o assunto biotecnologia, cada dia mais, é de interesse comercial, é de interesse produtivo, não apenas acadêmico. Na verdade, quando eu comecei essa atividade, os horizontes eram principalmente acadêmicos, mas de lá para cá passou bastante tempo, e eu gostei de ver que a evolução, que houve uma grande evolução, que não restringe essa atividade ao mercado acadêmico. Então, para a pessoa que quer trabalhar nisso, eu diria que uma das coisas seria ser um bom aluno de biologia, certo? Começa por aí, procurar, estudar, procurar. Se você é um bom aluno, naturalmente, se você gosta, naturalmente você vai ser um bom aluno, vai ser aquela pessoa que... Química, não? Química também. Não, pode ser química, pode ser física, pode ser... Eu acho que é uma coisa que... é um interesse que você percebe que você tem. Então, vá em frente, seguindo os seus interesses, se você está para essa área, aí procure fazer uma universidade, eu sempre recomendo que você procure fazer uma universidade, e uma pós-graduação também. Eu acho que esse é o caminho. Pois não. Só um... complementando aqui também, uma coisa interessante, ele perguntou, ah, química, não, né? Sim, química, sim. Todas as disciplinas, na verdade. Por exemplo, tem um projeto que a gente está em desenvolvimento ainda. Na equipe tem um biólogo, tem um médico, tem um farmacêutico, tem um físico, tem dois engenheiros e tem um clínico. Qual é a diferença do médico para o clínico? O clínico, ele está diretamente acompanhando os pacientes, no caso é um projeto para uma vacina contra o HIV AIDS. Então, o clínico, ele está diretamente ali em contato com os pacientes, ele tem esse viés, ele consegue enxergar ali como que é a urgência daquele paciente. O médico, ele já consegue entender a quantificação da carga viral, junto com o clínico. O engenheiro, ele trabalha no formato de como é essa partícula para conseguir achar essa célula que está infectada. O biólogo analisa essa célula e o processo de oxidação dessa célula, se aquilo vai matar a célula ou se aquilo vai matar o vírus. Então, você vê, e o físico, ele analisa qual é o processo reológico daquela molécula, se aquilo vai impactar as células que estão ao lado. Então, essa multidisciplinaridade. E aí, complementando essa questão da qualificação profissional em biotecnologia e nanotecnologia, a gente tem que pensar o seguinte, ninguém faz nada sozinho, você precisa de uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto de partida. O segundo ponto de partida, que eu digo é o seguinte, tem que ter soft e hard skills, que é o quê? O cara tem que ter o conhecimento técnico? É fundamental. Ele tem que saber se ele vai operar um equipamento de HPLC, se ele vai fazer uma purificação de uma proteína, se ele sabe ligar uma centrífuga, por exemplo, para separar um material biológico, se não vai ligar errado, porque já aconteceu, da pessoa ir lá, o negócio era 110, depois um 120, sem proteína, sem equipamento. Então, essa parte técnica é a base, né? Complementando o que o colega falou, tem que gostar de estudar, procurar a formação técnica. Agora, fundamental também, e que corre ali paralelo, são as soft skills, que é o quê? O cara saber que nem todo dia vai ser um mar de rosas, que tem dia que a sua proteína não vai funcionar, a tua célula vai morrer, o teu animal, a tua experimentação animal, ele vai ter uma sarna, enfim. Acontece de tudo um pouquinho, porque a gente está lidando com fatores biológicos, com vida. Então, nem tudo é cartesianamente tão correto. Então, a pessoa, ela tem que ter, resumindo, ela tem que ter jogo de cintura e paciência. Porque uma hora dá certo. Maravilha. Deixa eu só, você estava falando agora, né, de que sua empresa emprega. A gente vai falar sobre, aliás, eu ia comentar até sobre o papel do meio acadêmico, né? A gente falou isso ao longo do programa, dizendo o que ia falar, mas eu acho que fica até desnecessário dizer qual é a importância que o meio acadêmico tem, não só para formar pessoas, mas também como pesquisa, para descobrir, para chegar em tudo isso, né? E aí, assim, poderia até perguntar assim, ah, precisa de mais investimento? Vai precisar sempre. Pode ser o topo do investimento hoje, mas vai precisar sempre mais, né? Então, vamos deixar aqui já isso desenhado, porque isso é uma coisa que já, é uma coisa que não precisa ser comentada, não precisa ser discutida. Excelente. Agora, sua empresa, você diz que contrata estagiários, enfim, site. Como é que eu faço para chegar lá na sua empresa? É fácil, sinapsebiotecnologia.com.br, procurar, a gente tem Instagram, sinapsebiotec, e arroba sinapsebiotec é o nosso Instagram. E a gente tem um histórico, né, de um programa de estágio que eu me orgulho, que é uma coisa que a gente iniciou. Eu e a minha esposa, Sandra Herkowitz, Sandra Mariama Herkowitz, com quem a gente conseguiu botar essa empresa com muita humildade e agradecendo muito a Deus, a gente está onde a gente está hoje, né? Tem uma empresa que está atuando há 30 anos. Mas eu diria, assim, que a gente se orgulha, voltando ao que eu estava falando, a gente se orgulha de que nem todo mundo ficou na empresa. Porque muitas vezes o pessoal pode pensar, você vai contratar um estagiário porque você quer um funcionário. Não necessariamente. Tem gente que virou professor universitário no exterior. A pessoa veio trabalhar com a gente por um período, contribuiu, aprendeu e foi seguir a sua... Compreendeu a sua nação e foi... E foi, né? Dividir seu conhecimento com outras pessoas. Seu conhecimento com outras. Tem algumas pessoas em multinacionais, né? Que é até coisa que eu gosto de falar. Que o pessoal fala assim, ah, mas você formou a pessoa e a pessoa foi para a multinacional. Graças a Deus que a pessoa foi para a multinacional e hoje está num ponto de destaque, fazendo carreira, né? Quem sabe, sabe. Quem viu isso aí vai saber de quem eu estou falando. Né? E está fazendo carreira. E está trazendo um exemplo para que outras pessoas vejam, para outras pessoas se inspirarem. A gente preparou aqui alguns caminhos para você ingressar nesse mundo, né? A gente está falando aqui de cursos de formação. Então, você tem cursos no Senai, em São Paulo, no Centro Paula Souza. Inclusive, um curso gratuito de introdução à biotecnologia no portal IDEA. É IDEA sem o I, tá? IDEA. Para você achar fácil é o seguinte. Dá um Google. Vai lá no Google, escreve lá. Curso gratuito de introdução biotecnologia. Está aparecendo o link aqui, mas para facilitar, né? Porque você não vai lembrar, não vai conseguir anotar. Então, você escreve lá. Curso gratuito biotecnologia. Aí, o primeiro link que vai aparecer lá já é o link que você pode ter esse curso gratuito para conhecer mais. Pelo menos, para você ter uma base melhor sobre o que é a biotecnologia. Além de tudo aquilo que a gente já falou aqui. Professor André, eu gostaria de agradecer muito. A gente teria muito mais coisas para falar, né? Inclusive, a cerveja, que eu estava ouvindo vocês agora há pouco falarem sobre a cerveja ser fermentada. Esse era um assunto que, com certeza, interessa a muita gente, né? Eu não bebo cerveja, mas quando você fala de cerveja preta, por exemplo, às vezes tem até aquele gostinho na boca, né? Sem querer, assim, beba com moderação, não dirija depois de beber, aquelas coisas todas, né? Por favor, né? Mas, enfim, o assunto é muito vasto. Mas, eu espero que a gente, pela você que está em casa também, que você tenha conseguido pelo menos ter um contato de como a biotecnologia, ela é importante para o setor industrial brasileiro e mais do que isso, além da sustentabilidade, da proteção ao planeta, para a sua vida, para a qualidade da sua vida, para a qualidade daquilo que você consome. Então, queria agradecer muito, professor Elidamar, André, pela presença de vocês aqui no Transição. Queria agradecer também a você que nos assiste pela TV, pelo YouTube, arroba a rede TVT, o Transição é feito para você, para que a gente possa aprender mais sobre os assuntos. A gente aqui aprende tanto quanto você com os nossos especialistas. Então, vai lá, arroba a rede TVT, busca Transição. A gente tem mais de 90 programas falando sobre diversos assuntos. Obrigado mais uma vez, a gente se fala no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.